Olha só a audácia da bandidagem, em plena luz do dia, um carro foi roubado, o flagrante foi no bairro Belvedere, aqui em Divinópolis, confere com a gente aqui, vai! O rapaz de blusa branca e bermuda, que aparece caminhando tranquilamente pela rua movimentada, é um assaltante. Por alguns segundos, ele observa o veículo e se aproxima. Ao chegar perto da janela, mostra a arma para a motorista e anuncia o assalto. Ele também parece apontar o revólver para uma pessoa que está no portão de uma das casas. Dentro do carro, uma mulher e uma criança se assustam e saem. O ladrão assume a direção e vai embora, enquanto as vítimas pedem socorro e entram em uma casa. Então vocês viram, né? A mulher dentro do carro, junto com o garotinho, aí chega o vagabundo, olha lá, já tira a arma da cintura, olha lá. Olha o movimento, gente, ônibus, é moto passando, vai passar um carro aqui daqui a pouquinho, olha lá, chega, aborda. E aí a vítima fez o certo, tem que sair, tem que se entregar mesmo, não deve reagir. Olha lá, passou a chave do carro, olha lá, ele ameaça alguém que chega ali na porta, é um covarde de cara limpa. Tá aí, ó, esse vagabundo aí, ó, estranha à toa aí, ó. É disso aí que nós não precisamos fazer um limpo. Olha, o carro é um palho prata, a placa dele HBR 7635. HBR 7635. Tá aqui, ó, esse carro pode ter sido usado para cometer outros crimes, né, pode estar abandonado, até agora não foi localizado. Então se você tiver alguma informação, pode passar para a polícia, tá bom? 1-190-181, passar as informações.